Interpretando Cafajeste Ralph, em Um Rei do Gado, novela que estar em reprise no vale a pena ver de novo. O ator Oscar Magrini anda desaparecido das telinhas. Nesse vídeo iremos falar um pouco sobre a vida, história e por onde anda o ator nos dias de hoje. Mas antes, peço que se você não for inscrito no nosso canal.